A CIDADE NO BRASIL A MÁSCARA Ei, o que é aquilo ali à frente? Vamos lá ver Um saco Parece que alguém o deve ter perdido A quem será que pertence? Abre-lo Talvez descobramos de quem é Oh, que bela escultura Parece um urso a dançar Devias levar o saco de volta ao acampamento, hein? Se alguém souber de quem ele é, é esse alguém ou sabe tudo Penas, pedras, garras de urso? É definitivamente um saco de curandeiro Mas receio não saber a quem ele pertence É a posse mais valiosa de um Sioux Também terás um quando fores mais velho E o que vou eu pôr nele, sabe tudo? O que considerás mais importante Ficarás com ele toda a vida Quem quer que tenha perdido este saco Deve estar muito preocupado, não é? Estou certo que sim Mas prometo que vou fazer tudo o que puder Para o devolver Não devia ter escondido isto, sabe tudo Mas eu gosto dele E decidi não lhe mostrar Não é bonito? Sim, é lindo Mas não achas que o dono vai querê-lo de volta? Sim, sim, eu sei Ele não pertence Então tenta não perdê-lo E amanhã voltas a colocá-lo no saco Sim, eu devolvo amanhã Yakari Acorda, pequeno Sioux Vou estar à tua espera Grande águia? Não, não era a voz da grande águia Vem ter comigo ao penhasco Mas quem é que está a falar? Quem é que está aí? Aqui estou! Mostra-te! Muito bem Que grande coragem Quem és tu? O saco de corandeiro que encontraste pertence Sei que gostas desse pequeno urso Podes ficar com ele esta noite Mas vais devolvê-lo, não vais? Eu prometo Mas quem és tu? A resposta está na tua mão Acredito em ti, Akari Acredito em ti Mas quem és tu? Como é que tu te chamas? Alguém reconhece este saco de corandeiro? O Akari encontrou-o ontem Eu tenho que falar contigo, sabe tudo? Eu achei que era muito bonito Queria muito ficar com ele Mas agora eu gostaria de colocá-lo no saco Hum, eu percebo porque o querias Sabes, isto lembra-me alguém É claro, já sei É o urso dançante Urso dançante? Um jovem da nossa tribo Partiu há muitas luas atrás Ele era um grande escultor Um homem generoso Este saco pertence-lhe Hum, eu vou procurá-lo Ele vai ficar contente por encontrar o seu saco Ele esculpeu isto para mim antes de partir É uma máscara festiva Ele amava a natureza e todas as criaturas Uma máscara de urso? Mas que faço eu com isto? Talvez te ajude na tua busca pelo urso dançante Mas por onde começar? Ele pode estar em tantos sítios Se ao menos pudéssemos ver o mundo pelos seus olhos Isso dava-nos uma pista Ver o mundo pelos seus olhos Bem, o que é que tu vês? Eu vejo o rio A floresta Isto está mesmo a ajudar Tenta mais um pouco O que está além da floresta? Há a montanha A passagem da águia E o pico do urso Oh, o pico do urso Mini-truval, tu és um gênio Era a pista que estávamos à espera Bem, vamos ver o que é que o pico nos vai dizer Finalmente, estamos na base do pico do urso Podemos subir lá acima pela manhã, se quiseres Esta viagem cansou-me Talvez não tenhamos de subir até ao topo da montanha Se o urso dançante estiver por aqui Vai ver a fogueira E vem até nós Sabes, Iacari Algo me diz que esta viagem não vai correr bem Acorda, mini-truvão Olha Estás a ver o que eu estou a ver? Esta magia é mesmo poderosa É um urso dançante O urso dançante deve ser sacerdote O pico do urso é um lugar incrível O urso dançante está a alguns por aqui Eu sinto Tens razão Parece que consigo sentir a sua presença à minha volta Por que não perguntamos aos animais? Talvez o tenham visto Não, desculpa Não o conheço Não, não conheço ninguém chamado urso dançante Mas se queres o meu conselho Tu devias ir até à caverna e falar com o orelhas de seda Porque ele sabe tudo, tudo sobre o pico de urso Orelhas de seda? Tu nunca vais conseguir subir àquela pedra Porque não ficas aqui e eu vou dar uma olha dela por nós O meu nome é Yakari O orelhas de seda vive nesta caverna Não está ninguém aqui O pássaro enganou-se Ei, parem! Deixem-me em paz! Morcegos! Já chega, pessoal Os morcegos são bons Para! Olha para baixo Para os seus pés A fenda protege-nos de visitantes indesejados Mas tu consegues saltá-la Avança um pouco, pequeno Sioux Quase me alcançaste A sério? Encontraste-me Sou orelhas de seda O guardião desta caverna Bem-vindo, Yakari O urso dançante disse-me que virias Por aqui Coloca a máscara de urso e não te preocupes com nada, pequeno Sioux Fico a proteger-te Estás aí, urso dançante Por que te escondes? Olá, Yakari Que belo saco de curandeiro que tu trazes Ele pertence ao urso dançante Eu vou entrezá-lo de volta Vá lá, Yakari Dá-o a nós Não! Desapareçam! Não está aqui ninguém O orelhas de seda estava a enganar-me Estou aqui, Yakari Chegaste ao fim da tua jornada Estou impressionado com a tua coragem Não creio que outra pessoa tivesse vindo Eu tenho aqui o teu saco de curandeiro E o urso está lá dentro Eu sei Mostras-me a máscara Já não faço parte deste mundo Não posso tirar-te a máscara Coloca-a aí à minha frente Juntamente com o saco de curandeiro Obrigado, Yakari Ao devolveres essas coisas Liberta-te-me É claro És um espírito Desde que eu e o mini trovão Começámos à tua procura Teis-nos guiado secretamente Sem o meu saco de curandeiro Minha alma estava presa nesta caverna Mas agora graças a ti Posso finalmente ir para a terra da caça eterna Mas ninguém se lembra de ti no acampamento Só o sabe tudo, o sacerdote Pois, ainda nem eras nascido Quando perdi este saco E infelizmente o meu destino Era desaparecer antes de encontrá-lo Obrigado e até sempre Até sempre, urso dançante Olá, Yakari Segue-me Eu vou mostrar-te a saída Ai, eu nunca o devia ter deixado ir sozinho Mas como é que eu posso ajudar Se eles estiverem em perigo? Adeus, orelhas de seda Sabes, se não estivesses mesmo à minha frente Eu diria que isto era um sonho Bem, Yakari É assim que os espíritos comunicam com os vivos Através dos sonhos Toma O urso dançante pediu-me para-te dar isto Estende a mão Ah, é uma águia É o meu tótem É linda Obrigado Vai, pequeno Sioux Está na hora de ires para casa Ei, olha, mini trovão É o urso dançante a percorrer a terra para a caça eterna Ei, ei Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri